Bom dia, crianças! Estou terminando minha fórmula, onde acabarei com toda a poluição do mundo. Todas as doenças e todas as mazelas que prejudicam o nosso meio ambiente. Só falta misturar um pouquinho para aqui e um pouquinho para lá. Ah não! Socorro! Socorro! Estou me transformando! Socorro! Bom dia, crianças! Eu sou o Munheca. E eu sou a Lili. E nós somos o Esquadrão M.A. Conta pra eles, Lili. O que é o Esquadrão M.A.? É o Esquadrão do Meio Ambiente. Isso mesmo. É! Nós somos da Superintendência de Vigilância Ambiental. Vocês sabem o que é Superintendência de Vigilância Ambiental? Aposto que não sabem. Ah! É o órgão que cuida do meio ambiente. E que combate as endemias, que são doenças causadas por ratos, aranhas, mosquitos... É! Por isso, devemos cuidar do nosso meio ambiente. Isso mesmo, criançada! E alguém aí sabe o que é meio ambiente? Meio ambiente são as florestas, os rios, os mares, nossas casas, os animais e a gente também. É! E nós temos o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, combatendo principalmente o mosquito Aedes aegypti. Esse é bravo! É! Aquele que transmite dengue Chigun, tipo 2, chikungunya, zika, febre amarela. São doenças que podem matar. Por isso, devemos cuidar do nosso quintal e não deixar água parada. Porque lá é um ambiente propício para o mosquito se proliferar. Ah! E li, tento falar pra eles também de nossos amigos agentes de endemias, que vão de casa em casa. Eles tiram as águas dos potinhos, eles furam os potinhos, botam areia nos potinhos e eles viram as garrafinhas de bumbum pra baixo. Munheca! O que que foi? Não é pra falar palavrão pras crianças! Ai, tá bom, Lig. Eles viram as garrafinhas de cabeça pra baixo. Melhor assim? Bem melhor! Chata! E há crianças, quando os guardas chegarem na casa de vocês, é pra avisar ao papai e mamãe pra deixarem eles entrarem e fazerem o serviço deles, entenderam? Isso mesmo, criançada. A partir de hoje, eu e Lili vamos ficar de olho, hein? A gente não quer mais ninguém jogando papel no chão, ninguém botando fogo nas florestas e principalmente ninguém maltratando os animais. Ah, e não devemos desperdiçar água e nem deixar a luz acesa à toa. Nada que contribua para o desperdício. Isso mesmo, criançada. Esse mosquito é brabo. Você toma cuidado, mas se você der um molezinho assim, ele volta. É, mas ô, Munheca, nós temos muito trabalho a fazer. Vamos visitar as casas e procurar o professor. Ele anda meio sumido. É verdade, Lili. Ele tava trabalhando numa fórmula, mas sumiu. É, então vamos, Munheca. Vamos trabalhar. Vamos. Ah, Lili, não se esqueçam. Nós somos do Esquadrão M.A. Sou o Capitão Sujeira e vou dominar o mundo inteirinho com o meu canhão magnético. Aproximarei o sol da terra. Será um calor infernal. Rios aquecerão, choverá bastante, haverá várias enchentes, água acumulada e, então, minha renomada invenção será um sucesso. Ele, o mosquito da Dengue, irá espalhar caos por toda a cidade. E vocês, crianças, contrairão doenças. Dengue tipo 1, tipo 2, zika, chikungunya, febre amarela. E, então, todos vocês virarão meus escravos. Agora eu vou sair e espalhar lixo pela cidade e colocar o meu plano em ação. Eu sou a mosquita da Dengue e vou ficar você. Não adianta você correr que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou ficar você. Vou colocar os meus alunos em água parada. Vai nascer o meu mosquito, ninguém, ninguém vai proteger você. Sou a mosquita da Dengue e vou ficar você. Sem caminhar o mundo inteiro, ninguém, ninguém vai te proteger. Em breve, dominaremos o mundo. Meu mestre, o maior, mais terrível e poderoso, capitão de gira. Em breve, será reconhecido como o mestre da poluição. E eu, a mosquita da Dengue, como sua maior invenção, serei invencível. E vocês, crianças, vocês serão nossos escravos. Nos ajudarão a espalhar lixo na rua e fazemos para que nós, as mosquitas, possamos botar nas mãos. Pois é, o mosquito, aquele bom baileu, você alimenta de suco de fruta. E nós, nós nos alimentamos do seu sangue. Enquanto estamos barrigos dias, nós procuramos água parada para botar nossos ovos. Agora eu vou até a casa de cada um de vocês e vou ver se tem água parada lá também. Ih, ih, ih! O que foi, munheca? Chegou uma carta, mas eu não consigo ler porque ela tá em japonês. Me dá isso aqui. Ah, Lili. Que japonês nada, seu bobão. Tá em código. Então lê. E é do nosso chefe. Lê logo, garota. Munheca? Vale. Nossa, ele tá dizendo que tem um grande vilão aterrorizando a cidade toda e espalhando caos pelo meio ambiente. Um grande vilão? Mas que vilão é esse, Lili? Ele tá dizendo que é o professor e que nós temos que entrar em ação. Caramba, Lili, a gente tem que ajudar o professor. Sim, vamos pedir ajuda da criançada. Isso aí, criançada. Quem é aí que entrar com o Esquadrão M.A.? Somos o Esquadrão M.A., Esquadrão do Meio Ambiente. Vamos juntos, criançada, entrar nessa luta pra valer. Não jogar papel no chão, não jogar lixo no rio, sempre lavar as mãos, obedecer papai e mamãe. Somos o Esquadrão M.A. Sempre escovar os dentes, não despediçar a água, não deixar a água parada, pra mosquita seus ovinhos botar. Somos o Esquadrão M.A. Somos o Esquadrão M.A. Isso mesmo, criançada. Também não jogar papel no chão, que sempre obedecer o papai e a mamãe. Então vamos gritar. Sou o Capitão Sujeira. Somos o Esquadrão M.A. Sou, sou o Capitão Sujeira. Gosto, gosto, gosto do sujar. Jogar lixo no rio, jogar papel no chão. Vamos, criançada, espalhar a contribuição. Não, não, não tomar mais banho. Não, não, não lavar as mãos. Abrir as flores e deixar a guajorrar. Vamos, criançada, desverdiçar. Olá, crianças. Agora preciso de aliados para se unirem a mim no meu Esquadrão da Sujeira. Eu vou dizer a vocês. Não precisarão tomar mais banho. Não precisarão escovar os dentes. Tomar nenhum cuidado com a higiene. Não precisarão voltar à escola para estudar. E o melhor de tudo, cada soldado meu vai ganhar um celular novinho. Com um ano de internet grátis para usar como quiser. Eu sabia que alguém ia querer, não é? Quem aí vai se juntar a mim? Ah lá, eu sabia que tinha alguém que ia querer. Vocês verão. Dengue por todos os lados. Vocês verão. Lili, você me falou que tinha uma coisa importante para falar comigo. O que era? Sim, sim, cunheca. Precisamos de um plano para aniquilar esse vilão. Isso mesmo, Lili. Aniquila... Lili, conta pra gente o que é aniquilar. Aniquilar, que é de surpreender, de tirar as forças dele, entende? Ai, Lili, nossa, como coisa inteligente, é? Ah, deixa de conversar, mole. Tá bom. Lili, Lili, eu tava pensando aqui. Todo mundo aqui sabe que o mosquito da Dengue é a maior criação do Capitão Fugira, certo? Certo. E, e, eu tava pensando na minha cabeça. Se a gente jogasse lixo aqui, e, e, botasse, fazia água ali, e lixo ali, e fazia... E aí, o quê? Munheca, fala logo, tá enrolando. Ah, Lili, você me atrapalhou. Agora tá tudo embolado na minha cabeça. E o que que ficou embolado na sua cabeça? Os meus enhonhos. Enhonhos? Enhonhos. Neurônios. Tá bom, Lili. Neurônios, essa abdona. Neurônios. Tá feliz agora? Lili, o que que houve? Nada não. Prescione. Olha só, Lili, você não é disso. Então, sabidona, já que você é sabidona, e a mosquita, o que que a gente vai fazer? Ah, eu tive uma ideia. Vamos limpar esse ambiente aqui. Quando o capitão vier sujar, ou a mosquita vier colocar os seus ovinhos, nós pegamos eles. Mas, Lili, era isso que eu ia falar quando você me atrapalhou, chata. Ah, vamos agir, vamos agir. Tá bom. Ó, crianças, vamos colocar um pouco de água estagnada aqui, e quando o capitão vier, ou a mosquita, nós pegamos eles. Eu tenho uma ideia melhor. A gente vai pegar um pouco de água estragada aqui, e quando... Ah, que estragada, munheca. Estagnada. Tá bom, Lili. Vamos colocar logo esse plano em ação, pelo amor de Deus. Tá, crianças, olha, vamos nos esconder aqui. Quando o capitão vier, nós vamos pegar e acabar com ele. E vocês não falem nada, tá bom? Tá bom, crianças. Olha só, a gente vai esconder ali. A gente quer vocês quietinhos. Ah, vamos logo, munheca. Tá bom, chata. Está um calor formidável, e logo, logo vai começar a chover, e eu poderia colocar o meu plano em ação. Mas esse lugar está muito limpo. Perfeito para eu espalhar a minha sujeira. Olha, olha, mosquita, já tem até um potinho com água aqui, perfeito para você colocar seus ovinhos. Eu só vou colocar mais outra garrafa aqui, e outra garfinha aqui. Não vai não, seu asqueroso! E quem vai me impedir? Nós! Pega ele! Pega ele! Não! A mosquita fugiu! Chega! 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 O professor voltou! O professor voltou! Professor, o que aconteceu com o senhor? Eu não lembro direito. Eu estava terminando minha fórmula, e misturei um pouquinho para aqui, e um pouquinho para lá, e de repente, bum! Ai, professor, o senhor fazendo pum na frente das crianças! Munheca, respeita o professor! Me respeite, menino! Ah, eu respeito, mas é feio e dói! Mas fale, professor! Eu não lembro direito! Eu lembro, professor! Tá? O senhor virou o terrível capitão sujeira. Esse lixo todo aqui, ó, foi o senhor que espalhou, e o senhor criou até um mosquito horroroso que causou várias doenças e ainda ajudou a desmatar o meio ambiente. Crianças, temos que entrar nessa luta e não deixar esse mosquito se proliferar. Quando os agentes chegarem na casa de vocês, têm que deixar eles entrarem para ver se na casa de vocês não tem vasilhão com água parada lá também. Ah, crianças, fala para a mãe de vocês tratar eles bem. Dá pão, manteiga, mortadeira defumada, suco... Munheca! O que foi, Lili? Não, é pra falar isso. Ai, tá bom, não pensei a danada pra eles não. Ah, então, crianças, a mochita fugiu, mas nós conseguimos salvar o professor. Isso mesmo, criançada, a partir de hoje a gente vai ficar mais alerta ainda, hein? Nós, o Esquadrão M.A. Somos do Esquadrão M.A., Esquadrão do Meio Ambiente. Vamos juntos, criançada, entrar nessa luta pra valer. Não jogar papel no chão, Não jogar isso no rio, Sempre lavar as mãos, Obedecer papai e mamãe. Sempre escovar os dentes, Não desperdiçar a água, Não deixar a água parada Pra mosquitas...